Música é que nem borboleta, ela voa pra onde quer Ela pousa em quem quiser, não é homem nem mulher Música que sai da gaveta, se traveste na voz de alguém Quando entra dentro da cabeça, não é sua e nem de ninguém Te invade, já sabe que te faz refém Se a rima não vem, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Se não decorar a letra, pode cantar nene nene A melodia pode assobiar, pode apertar o berro, pode ferrar As vezes ela é como ladrão, ou como duvida do trabalho Depois que entra, não quer mais sair, quer repetir, repetir, repetir Te invade, já sabe que te faz refém Se a rima não vem, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Verde, branca, azul ou vermelha Também tem música de dor na cor De acalando, de bar e de amor De restaurante, de elevador Música que nem borboleta Sai do casulo, do louco falante Do carro certo e da roda gigante Pra que você e todo mundo cante Te invade, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Te invade, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Beba, ba, 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 ba... Obrigado.